Sejam bem-vindos à palestra do Poderoso Troll. Nessa palestra eu vou falar o quanto o Poderoso Troll é melhor do que todos vocês. Ninguém quer ouvir meia hora de puro narcisismo, seu Troll. Então por que você veio para a minha palestra, Rosia? Você enganou todo mundo aqui dizendo que era uma reunião das autoridades para a melhoria do bairro. Enganei porra nenhuma. O Poderoso Troll é a autoridade mais importante do universo. Bem, vou começar a grandiosa palestra sobre mim. E antes que vocês vão, embora antes de eu começar, eu pedi para o Jorge trancar todas as portas e janelas para que vocês não pudessem fugir. Ah não. Isso só pode ser brincadeira. Pessoal, como vocês sabem, eu sou a pessoa mais importante do mundo, ou melhor, de todo o universo. E como eu sou uma pessoa importante e vocês todos simples pessoas inferiores, vocês terão que deletrar o Poderoso Troll todos os dias da semana. Ah e além disso vocês vão precisar me dar uma ofrenda. Cem reais por dia no mínimo. E então? Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho uma Troll. Em que hospital nós vamos te levar depois de te darmos uma surra, hein? Desculpe, mas o Poderoso Troll não responde perguntas devadias. Alguém tem mais alguma pergunta? Viz? Acho melhor o Poderoso Troll fazer uma fuga estratégica. Jorge, você poderia destrancar a porta para eu fugir? Desculpe Troll. Eu esqueci onde eu coloquei as chaves. Jorge você é um inútil do caralho. Eu posso abaixar a ofrenda para 99 reais se todos estiverem de acordo. Olha Troll, eu acho que a única coisa que todos estão de acordo por aqui é em te dar porrada. Acho que essa ideia de fazer uma palestra sobre alguém importante para um bando de pessoas inferiores foi uma péssima ideia. Puta que pariu. Troll, 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 troll. Troll, troll, troll.